Olá, meus amigos! Boa tarde! Nesse momento está no ar a programação Reinaremos com Jesus! É isso aí! Quem vos fala nesse momento é o pastor Antônio Carlos. É um grande prazer poder falar com você nesse momento e dizer que hoje, sendo quinta-feira, nós teremos um grande culto e eu quero convidar você e toda a sua casa para estar conosco hoje, às 19 horas e 30 minutos, atrás da quadra de esportes da Vila Soma. Isso mesmo! Rua Faroeste Caboclo, número 1, você e toda a sua casa são meus convidados, todo especial no Grande Culto, hoje, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Muito bem, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você nesse momento, você que tem gostado aí do poder de Deus, desfrutado da graça do Senhor aqui nessa terra, você imagina o que Ele tem preparado para você no reino dos céus, viu? Imagine só o que Jesus Cristo tem para você no reino dos céus. Então, vale a pena marchar, vale a pena permanecer fiel à palavra de Deus, porque muito em breve nós receberemos a coroa da vitória. Isso está escrito na palavra de Deus. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, é necessário que sejamos fiel, é necessário que sejamos fiel até a morte para receber a coroa da vitória. É isso aí, quero dizer para você que muita gente, muita gente tem aí caminhado pela fé, caminhado aí em busca do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas que acreditam aí na palavra de Deus, acreditam que a palavra é a verdade e existe um reino eterno preparado por Jesus Cristo para todos aqueles que crêem. Quero dizer para você que é importante fazermos como a igreja primitiva, como os apóstolos que seguiram Cristo de perto, que seguiram Jesus com a certeza de que receberia algo glorioso. Então, assim também nós devemos seguir ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor, fazer como os discípulos e apóstolos fizeram lá na antiguidade e hoje só resta a eles a coroa da vitória. Assim também vai restar para você e para mim a coroa da vitória, na qual tem preparado, Deus tem preparado para todos nós que cremos. Venha fazer parte, venha fazer parte do povo que vai morar no céu, venha fazer parte do povo que reinará com Jesus eternamente. É isso aí, muitas pessoas têm pesquisado, muitas pessoas têm estudado na Palavra de Deus, homens consagrados, pessoas que têm feito seminário, pessoas que têm estudado nas escolas dominicais, pessoas que têm ouvido aí pregações acerca da Palavra de Deus, têm comprovado a veracidade, têm visto aí que realmente vale a pena buscar o nosso Senhor, vale a pena invocar o nome de Cristo e viver pela fé. Então, muitas pesquisas revelam que aquele que vive pela fé, vive melhor, aquele que vive aí com a fé no Senhor Jesus Cristo, ele consegue vencer os obstáculos que tem na vida dele. Então, eu convido você para viver pela fé também. É isso aí, eu quero dizer para você, você que se depara aí com uma situação, às vezes você, por não ter aquela fé tão poderosa, por não ter a fé que você precisa, de repente você fala que não vai acreditar. Mas eu digo para você, é necessário ouvir a Palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Então, se você parar um momento, se você buscar um momento para ouvir a Palavra de Deus, com certeza a fé brotará no seu coração e você vai conseguir vencer os obstáculos. Então, vamos lá, galera, vamos comigo, vamos no nome de Jesus, porque a segurança que nós temos, Jesus prometeu que todo aquele que nele crê não será confundido, mas terá a vida eterna.